A prova do ENEM é praticamente amanhã e muita gente deixa para estudar em cima da hora. E isso não vale só para a prova do ENEM, isso vale para qualquer tipo de avaliação, inclusive as avaliações finais que vários acadêmicos também fazem no final do semestre. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, dando algumas dicas de como você pode estudar nessa reta final. Esse vídeo aqui é especial para aquele tipo de estudante que deixou para estudar em cima da hora. Então, antes de começar aqui com as minhas dicas de coisas que praticamente eu ainda faço desde hoje, eu peço encarecidamente, aperta o dedo do like. Cara, o like é muito importante para esse canal continuar crescendo nessa plataforma que é o YouTube. Se você não deixa o seu like, o YouTube entende que o nosso conteúdo não é um conteúdo relevante. Então, para considerar, já vai deixando aí o teu like, que o like é fundamental. E no final, gostaria muito que você dissesse também aqui nos comentários qual a sua opinião com relação a esse vídeo ou também alguma outra técnica que você utiliza quando está nessa reta final para fazer uma avaliação ou uma prova, digamos assim, ao qual você não estudou tanto. Então, deixou o teu like? Então, vem comigo aqui entender o que é que eu faço quando está nessa reta final. Bom, uma dica, pessoal, é resolver questão. Eu, Patrick, ó, Patrickão aqui, experiente pra caramba em provas de vestibular, em provas de concurso, eu sempre aí faltando um mês para a prova, eu sempre trabalho muitas questões. Eu adoro resolver questões. Na verdade, resolver questões, pra mim, não é só nessa reta final. É em todo percurso. Eu não gosto tanto de ler o conteúdo e nem até mesmo de assistir muitas vídeo-aulas do mesmo assunto, não. Eu escolho a vídeo-aula de alguma pessoa, ao qual tem a ver com o conteúdo que eu estou estudando, e eu assisto aquela aula várias vezes, faço um resumo daquela aula e, brother, vou resolver questões. E detalhe, as questões que eu vou resolver, todas essas questões, elas já têm gabarito justificado. Então, eu tento fazer a questão, caso eu tenha acertado, caso eu tenha errado, em qualquer uma das hipóteses, eu sempre consulto o gabarito e analiso a justificativa de quem corrigiu aquela questão. E tento ver o que há de errado em cada uma das opções que não foram as corretas. Então, essa dica de resolver questões, ela é muito forte. Assim, ela é a dica suprema. Muitos estudantes ficam muito presos na questão do conteúdo em si. E não praticam, não exercitam questionários. Então, para você que não pegou em nenhum papel durante essa preparação para a prova do ENEM, brother, não dá mais tempo. Vai resolver questão. Coloca no Google, coloca lá no Google, por exemplo, simulado de ENEM 2019, simulado ENEM 2019, simulado comentado ENEM 2019. Essas palavras-chave vão trazer para você uma pesquisa específica do que você quer. Então, vai vir muito material bom e, cara, vai por mim. Vai assistir essas videoaulas de professor resolvendo questões. Ou tenta você por conta própria, que na minha opinião eu acho que seja melhor, e vai tentar resolver. Sei lá, todos os dias você resolve um simulado. Cara, se até a prova do ENEM, todos os dias, tu resolver um simulado, tu vai ver o quanto isso vai te ajudar. Principalmente porque os simulados para ENEM 2019, geralmente quem organiza esses simulados, não só de biologia, de qualquer outra área do conhecimento. O professor, ou a banca, ou o cursinho que elabora esse simulado, ele coloca conteúdos que podem cair na prova do ENEM. Então, não precisa você ir buscar, por exemplo, quais os conteúdos que mais caem na prova de biologia. Geralmente, esses meios que eu falei, que divulgam esses simulados, geralmente eles trabalham em cima do que mais cai. Então, vai por mim, resolver questão é uma dica formidável. Então, dica número um, resolver questões. Mas, Patrick, eu estou no ensino superior, mano, vai ter prova minha amanhã, e o professor, infelizmente, ainda não deu uma aula muito boa. Eu não tive tempo de estudar, porque eu estava trabalhando, estava fazendo outras coisas. Dê aí para mim, não dê só dica para ENEM, não. Dê também aí uma dica para quem está no ensino superior. Para quem está no ensino superior, isso vai variar bastante. Principalmente porque nem todo o conteúdo que você vê na faculdade, você encontra questões sobre o assunto. Eu vou fazer aqui a indicação de um site que eu utilizo, e é um site que, praticamente, professores que levam esse lance de educação digital a sério, também utilizam, que é o site Superprofessor, que é um site voltado a disponibilizar questões. As questões, infelizmente, são compradas, mas, se eu não me engano, você pode fazer o login, ter acesso a essas questões, só que você não baixa essas questões, justamente porque, para você fazer o download dessas questões, você tem que comprá-las. Mas você pode ter o acesso a esse conteúdo, inclusive vendo também as provas, inclusive provas de ensino superior, questões de ensino superior, e o principal, questões que têm aí as suas opções, as suas justificativas do porquê está correta, e do porquê está incorreta. Então, veja só, uma dica, tanto para ensino superior, ou como para quem vai fazer o ENEM, é resolver questões. Mas, nem todo mundo aprende resolvendo questões. O ideal, para quem vai fazer a prova do ENEM, é focar em aulões que estão acontecendo no YouTube. Ah, Patrick, mas eu não paguei uma plataforma. Ah, Patrick, mas eu não sei qual é um canal que está disponibilizando revisões para o ENEM. Mano, se tu colocar agora, depois que terminar esse meu vídeo, aqui mesmo no YouTube, coloca lá, Aulão ENEM ao vivo 2019, vai aparecer uma infinidade de aulões que já aconteceram esse ano, e que inclusive estão acontecendo até mesmo no momento em que você está fazendo a pesquisa. E nesses aulões ao vivo, esses professores, eles, cara, eles querem que você acerte a opção correta, então eles só trabalham conteúdos que vão cair na prova do ENEM. Então, fica essa dica. Assistam aulas ao vivo. Aulas ao vivo são formidáveis, porque acontece todo o desenvolvimento de vários pontos, que muitas vezes, em uma aula gravada, o professor acaba deixando passar. Principalmente porque, nas aulas ao vivo, acontecem as interações entre o professor e o público. Então, dica número um, resolver questões. Dica número dois, assistir aulões, principalmente de revisão, ao vivo. Aqui no meu canal, infelizmente, eu não estou fazendo mais aulões ao vivo, por diversos fatores, mas estou postando aí, até a prova de Biologia, alguns resumos de aulas que... de conteúdos, ou melhor, de Biologia, que eu considero que sejam interessantes para a prova do ENEM 2019. Não tem como nós, professores, batermos o martelo, dizendo, vai cair tal assunto. As coisas não funcionam assim, a não ser que a gente tenha tido acesso à prova 2019, com quem elaborou. Então, nós trabalhamos em estatísticas. Então, por exemplo, o ENEM cai muito a Ecologia. ENEM cai muito a Ecologia. ENEM cai muito a Ecologia. Então, brother, é inadmissível o aluno não estar dominando o conteúdo de Ecologia para fazer uma prova do ENEM 2019. Por quê? Porque Ecologia não vai cair só em Biologia. Pode cair em diversas outras áreas do conhecimento. Então, assim, alguns pontos do ENEM são bastante claros porque caem todos os anos. Então, não é novidade alguma o professor dizer, vai cair Ecologia. Ah, nossa, ele adivinhou que vai cair Ecologia. Não. Ecologia cai todos os anos. A pergunta é, você estudou Ecologia? Caso você não tenha estudado Ecologia, o ideal é você fazer alguma revisão de Ecologia, vendo algumas videoaulas curtas e repito, 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 resolvendo questões. Você não faz ideia do poder que é resolver questões. Detalhe, estude através da técnica Pomodoro, que é a técnica que já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, que é uma técnica de estudo por tempo determinado. Então, você tem o começo, você tem o meio e você tem o fim. Isso ajuda pra caramba você a aumentar o seu foco e aumentar também a sua concentração. Então, resolver questão, assistir aulas ao vivo. Pra quem tá no ensino superior, eu vou dar aqui duas dicas também. Outra dica, além da dica que eu dei de resolver questões através desse site que eu falei, Super Professor, não é o único site que existe. Existem também outros sites que você pode também ter acesso a perguntas pra nível superior. Outra dica, que essa aqui eu acabei de lembrar, o PCI Concurso, que é um site que faz todo o compilado de concursos que tem no Brasil, ele também tem lá na sua aba fazer o download de provas anteriores. Então, você tá vendo na faculdade bioquímica, por exemplo, coloca no Google questões de bioquímica para concurso público. Como o concurso público é pra nível superior, as questões que você vai encontrar são questões do seu nível, questões mais bem aprofundadas. Eu, recentemente, quando tentei uma seleção ao qual iria cair bioquímica pra ensino superior, eu tanto utilizei o Super Pro, como também utilizei o próprio site do PCI Concurso, que também não é o único. Basta você colocar no Google questões de ensino superior para tal assunto. Isso não é só de biologia, é pra qualquer outro tipo de assunto. Caso pra quem tá no ensino superior, você tenha tempo de... Como? Por que assim? Pra ensino superior, é uma prova, é uma área do conhecimento específica. Pra UENEM, são várias outras coisas. Então, pra quem tá no ensino superior, eu sugiro também que você faça mapas mentais acerca do assunto que o professor tá trabalhando pra você em sala de aula. Então, o professor tá trabalhando, por exemplo, em biologia. Cara, faz aí um mapa mental. Olha só. Existe mapa mental e mapa conceitual. Muitos estudantes acabam confundindo mapa mental com mapa conceitual, que são duas coisas que têm objetivos diferentes. Muita gente aí acaba chamando mapa mental o que tá fazendo quando, na verdade, é um mapa conceitual. E também tem muito estudante que faz mapa conceitual dizendo que é mapa mental. Existe essa confusão e por conta dessa confusão, muitas vezes, o objetivo de estudar daquela forma acaba não sendo tão efetivo. Caso você queira que eu grave um vídeo explicando a diferença de mapa mental e mapa conceitual, comente aqui embaixo. Terceira dica terceira dica para os dois tipos é manter a calma. Mantenha a calma. Ficar desesperado também não vale a pena. Desespero não vai fazer com que você aprenda. Caso você tenha tempo de dormir e de se alimentar bem, durma bem e se alimente bem. Isso é fundamental para que seu cérebro funcione. Tem estudantes aí que estão madrugando aí para nessa reta final e não sabem os impactos que isso pode causar durante o desenvolvimento da prova. Então, dormir é algo formidável. Praticar algum exercício físico também é muito importante para estimular suas células, oxigenar suas células principalmente. Porque quando você respira, oxigênio entra dentro do teu corpo e pode crer. Vai te ajudar para caramba. Então, pessoal, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês hoje. Repito, se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe esse vídeo ao menos uma vez nas redes sociais. Se você não conhecia meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, que aqui no canal é um canal focado em letrar cientificamente a população. Não é um canal focado só em biologia, é um canal focado em ciência. Então, aqui você encontra aulas de biologia, que é o alicerce do canal, biologia para ensino médio, para ensino fundamental, para ensino, para preparação para concursos e para ensino superior principalmente. Então, dá a moral e se inscreve e o canal também disponibiliza outros vídeos para qualquer tipo de público. Vídeos esses que são feitos por mim e também por Andresa, onde a gente disponibiliza um material bem interessante para quem quer ficar letrado cientificamente com diversas temáticas. Então, forte abraço, boa prova e para quem está me acompanhando aí nessa reta final para a Enem, eu estou postando muita coisa bacana em nosso Instagram, arroba bioloduvidas. Então, segue lá e diz, eu vi pelo seu último vídeo. Um beijo, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.